Olá, começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, um brasileiro, uma brasileira que nos ajude a compreender melhor esse momento em que vivemos em nossa pátria tão querida. Elia Eleonora, Elio Rodolfo e Elia Daniel Thomas, que vai estar conosco nessa conversa sobre cultura, teatro, cinema, Brasil e logo vai ser mais bem apresentado. Você já conhece, mas vai ser mais bem apresentada pela Elia Eleonora, que vai fazer a primeira pergunta. Antes, eu quero te convidar para participar dessa nossa conversa, não só mandando seus comentários, mas divulgando essa entrevista na sua rede de amigos, compartilhando aí nas redes sociais. Todo esse material, se você quiser rever, assistir novamente, conversar com os amigos a respeito, fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. É só colocar Tutameia TV no YouTube, chega lá. E ancorado no nosso site, tutameia.jor.br. Eleonora. Daniela, muito obrigada por você estar aqui hoje, nossos estudos caseiros do Tutameia. Daniela, cineasta, diretora teatral, cenógrafa, dramaturga. Enfim, tem trabalhos no teatro em várias, muitos anos, há décadas, acho que nos anos 90, a partir dos anos 90... Oitenta. Oitenta, não. Mas você ficou muito conhecida a partir dos anos 80. Seus primeiros trabalhos foram nos anos 80. Foi. Mas nos anos 90, acho que... É, talvez. Talvez, não sei. Bom, mas a gente está aqui para falar da produção mais recente da Daniela, que é A Mãe Coragem, mas falar também de outros filmes que a gente viu e gostou muito, Vazante, O Banquete, falar um pouco sobre a produção cultural e sobre todo esse momento dramático que a gente está vivendo. Então, vamos começar pela Mãe Coragem, está em cartaz aqui em São Paulo, Brecht. Por que trazer Brecht nesse momento? Queria que você falasse um pouco sobre essa peça e o significado dela nesse momento no Brasil. Essa peça tem uma atualidade assustadora. Primeiro, assustadora por quê? Porque ela fez escrita em 1939 sobre uma guerra que aconteceu no século XVII, que durou 30 anos, 1620 e poucos a 1650 e poucos. E ela, na verdade, era uma reflexão que eu acredito que o Brecht estava fazendo sobre a questão da ascensão do nazismo na Alemanha. Então, ela tem uma atualidade que não quer calar, que é a questão de falar sobre a ascensão do fascismo, sobre o fascínio da guerra. A guerra como o fascínio, a destruição humana, a vileza humana como um objeto de fascínio. E como as pessoas acabam todas envolvidas nessa trama, nessa doença, e parece que não tem escapatória nisso. E mesmo as situações mais afetivas, mais profundas, relações mais íntimas e calorosas, que é a relação mãe-filho, acabam sucumbindo também a essa cadela do fascismo, que é como ele chama, a cadela do fascismo estar sempre no cio. É uma absoluta coincidência. Coincidência? Porque já estava planejando. Vou te dizer porque quatro anos faz que a Bete está planejando fazer essa peça. Ela e o Cássio Brasil, que é o figurinista, e que tinha desafiado ela a fazer. Porque a Bete, eu conheço a Bete há 33 anos. Fomos parceiras em muitos trabalhos nos anos 80, no início dos 90. E, quando eu estive com ela em um trabalho na Europa, em Munique, em 91, eu, numa conversa bem gostosa, uma noite em um restaurante, perguntei a ela qual era o grande sonho da vida dela. E aí ela falou assim, fazer o grito mudo. Eu fico até emocionada, era engraçado. E o grito mudo é, vamos dizer, o grande gesto, que eu acho que não está escrito, não está escrito com certeza, que a parceria do Brecht com a mulher, a Helene Weigl, possibilitou que, ante a morte do filho mais novo, ela não pode gritar porque vai revelar a intimidade. Ela está fingindo que não é mãe dele para poder proteger ambos e a família dela, o resto da família. Então, ela tem que gritar sem som. E é das cenas mais emblemáticas do teatro. E eu acho que a Bete é uma atriz que já nasceu extraordinária. Quer dizer, quando eu a conheci, ela tinha 20, tipo, 23 anos. E eu fiquei completamente chocada com o poder dela, centrífugo, sei lá, de puxar tudo para si. Ela fazia um papel pequeno no Carmen com filtro, que a gente estava fazendo aqui, e ela roubou a peça. Porque você não conseguia parar de olhar para ela. Então, ali a gente fez um pacto não falado de que, se eu pudesse, algum dia eu estaria envolvida nesse projeto do Grito Mudo. Um pacto dessa... Não foi falado. Não é que a gente combinou o que faríamos. Mas, quando ela resolveu fazer, ela me disse, que pensou assim, tem que ser com a Dani. Porque ela achava que eu ia encarar essa cadela. Não a cadela com a coragem, mas a cadela com a peça sobre o fascismo do Brecht, que é realmente uma peça apavorantemente extraordinária, muito forte. essa história de onde veio. E aí, não, voltando. É a questão de que ela... Quando eu também inventei... A primeira coisa que ela me convidou, três anos atrás, mais ou menos, quatro anos ela começou o projeto, três anos atrás ela me chamou. E aí, a primeira coisa que eu pensei foi na lama, em charfordar na lama. E aí vieram esses... Desastres. Desastres ambientais incríveis, extraordinários, quer dizer, o Brasil, o 7x1 do Brasil é sem fim. Não é sete pragas do Egito, são sete gols da Alemanha aqui no Brasil que a gente não para de sofrer, sem parar. Então... Os trajetos que estão fazendo aniversário agora, Mariana, a Brumadinho... Mariana foi quando, hein? Acho que é cinco... Mariana foi novembro de 2015. Quatro anos, então, vai fazer. Foi mais ou menos... Então, já tinha acontecido, já. Mas, enfim... Então, tem realmente essa conversa, uma conversa muito interessante com o que a gente está vivendo. Acho que as pessoas que vão assistir vão ficar mobilizadas, vai ser uma experiência interessante ver como um clássico conversa com a realidade ciclicamente. Bom, você falou da questão do fascismo. Hoje a gente está no regime neofascista. Sim. Como é que você está vendo essa situação aí? Eu estou apavorada, porque acho que ele é mais perverso do que os que eu tenho notícias, dos que eu estudei, ou li, ou vivi, porque ele está usando do sistema democrático. Então, ele está transformando a justiça em justiceirismo. Não sei se existe essa palavra. Sei lá. Está usando o próprio sistema da justiça para fazer prisões... O próprio Lula, para fazer prisões ilegais, mas sem cometer ilegalidades facilmente perceptíveis e facilmente destruíveis. Porque você está vendo, por exemplo, o Moro, com todas essas coisas escritas e de próprio punho, como todos já sabem, que está comprovado, no entanto, você vê a dificuldade que é para se interromper esse ciclo, para poder tirar ele do lugar onde ele está, do poder que ele tem. Ele tem poder sobre a polícia federal, ele tem poder sobre o Ministério Público, ele tem poder sobre... Enfim. E o Lula continua preso, mesmo todos sabendo o quão artificial, o quão fabricada foi essa... Independente do Lula, das questões... Enfim, a justiça... Eu não sou nem tribunal, nem juiz. Se o Lula tem que pagar por alguma coisa, isso é outra questão. Mas a questão é, ele está ali não porque ele tem que pagar por alguma coisa, ele está ali, porque é um golpe judicial. É um golpe feito dentro... Não foi preciso fechar o Congresso, fechar o STF, entendeu? Ir às armas. No entanto, a ditadura está... Eu acho que está implantada, sabe? De uma forma bem perversa, bem, bem... E eu imagino que eu não sei suficientemente sobre a ascensão do nazismo, até tenho vontade de estudar, para entender se isso não aconteceu exatamente assim também, entre 1936 e 1939. Eu acho que sim, que também o Hitler, ele se usou das estruturas de Estado para ir minando a oposição. Outro dia vi uma foto extraordinária, era embaixo do Reichstag, lá em Berlim, uma multidão antinazista, uma multidão com bandeiras, com a suástica rasurada. riscada. Então, tinha muitos alemães na oposição à ascensão do nazismo. Então, isso é que eu achei muito extraordinário. Como, através desse sistema, de usar a própria democracia, de usar o sistema, você pode ir destruindo, minando a oposição, minando o próprio Estado de Direito, dentro do Estado de Direito, usando os artifícios que a lei permite, esses loopholes, essa coisa da prisão preventiva, essas manipulações dos juízes, mesmo em vários diferentes tribunais, manipulação da verdade. Enfim, eu estou muito assustada. Eu tenho medo por... Por exemplo, já tenho uma amiga presa nesse momento. Eu tenho medo por todos nós. Você tem uma amiga presa? Tenho, a Preta está presa. Preta. Preta Ferreira, que é dos movimentos de luta por moradia em São Paulo. Atriz também, ela. É, atriz do filme, de um curta meu. Conheço a Preta já faz uns três ou quatro anos. Eu convivi... Sou muito amiga da Carla Café e da Lili Café. Então, convivi muito com elas no processo da realização do Cambridge. Era o Hotel Cambridge, que é sobre uma ocupação no centro de São Paulo, em que exatamente coordenada pela mãe da Preta. Pela mãe da Preta. E a Preta estava envolvida também com essa ocupação. E é uma história de sucesso. O Cambridge hoje é dos ocupantes. Foi legislado, entrou dentro do sistema de serviço de moradia social do Estado, da cidade, não me lembro qual. Mas, enfim, foi uma história de sucesso a ocupação do Cambridge. Deu certo, entendeu? Foi uma coisa muito bonita a história. O filme tem grande relevância nessa história de sucesso. E a Carmen e a Preta estão praticamente responsáveis gerais pela ocupação 9 de julho, que eu considero um dos maiores centros culturais de São Paulo. Os mais importantes centros culturais, mais ativos, mais poderosos centros culturais de São Paulo. E também um grande centro de apoio para imigrantes, para jovens que estão perdidos. Então, tem aulas, tem cursinho. E aquele pessoal da Uniafra, se não me engano, dá para as pessoas fazerem vestibular de graça. Tem milhões de laboratórios. Tem música, tem culinária. Tem tudo ali, tem horta. É um lugar abençoado. Eu vivo lá sempre que posso. Filmei lá. Adoro elas. Acho que fazem um trabalho relevante para o centro da cidade. Não é nem um trabalho relevante para quem não tem moradia, mas um trabalho relevante para a cidade de São Paulo. Um apoio, um lugar abençoado nesse sentido. Um apoio para quem está perdido, para quem está na rua. Um acolhimento. É um lugar de acolhimento. E não é um acolhimento paternalista, um acolhimento de orfanato. É uma conta de responsabilidade para quem participa. Absolutamente. Não, estou falando assim, ali a gente se encontra, ali a gente se troca, ali a gente tem uma convivência que a cidade partida não permite. Você conversa com pessoas que você não tem acesso. A gente que fica cercado nessas nossas condomínios, a gente tem pouco acesso, tem pouca conversa. Ali se tem a conversa, ali se troca. E prender a preta é absolutamente injusto, é vil, é vileza isso. Vileza, maldade. Entendeu? Eu fico doida, porque eu sou filha de preso político, então eu sei o que é. Também sou filha do Ziraldo. Ele foi preso três vezes durante a ditadura, nos anos 69 e 70. eu considero que a minha infância acabou no dia que ele foi preso. E assim como se eu tivesse sido expulsa do paraíso, eu vivia num paraíso, minha vida era uma infância deliciosamente feliz e de repente fui jogada... Você tinha quantos anos? Nove anos. Fui jogada num inferno, porque minha mãe era aquela dona de casa, mineirinha, que não tinha nem conta no banco. Sabe? Era uma coisa que foi muito chocante. assim, nós éramos três, né? Três filhos. Então, essa ideia de alguém ilegalmente, injustamente, te tirar de casa, tirar do convívio dos seus amigos, te colocar em condições desumanas, para mim é insuportável. Insuportável. Então, eu estou muito, muito, muito assustada e apavorada. É, a preta está presa, só tem mais três lideranças. Tem o Sidney, que acho que é irmão dela, inclusive. Exato, de movimentos populares. Tem outros 17 mandatos de prisão. E num processo que já está sendo, já vem sendo demonstrado, as escâncaras aí, cheio de irregularidades. Inclusive, eles tiveram, os advogados tiveram dificuldade de acesso ao processo. Então, assim, processo sigiloso. Não decidiu uma coisa dessa, sigilo em processo. Isso que eu estou te falando, eles estão usando as artimanhas possíveis para golpear os movimentos sociais. Isso é muito preocupante. E eu não sei se, eu não sei se, quem está na luta tem o suficiente apoio jurídico e apoio político, assim, para poder conseguir uma defesa forte, sabe? que saiba enfrentar essa injustiça no dia a dia, ali nos tribunais e ali, porque é tudo muito coluio ali entre juízes e Ministério Público. Como já percebemos, existe um Ministério Público, dentro do Ministério Público, não Ministério Público, imagina, mas dentro do Ministério Público, uma coisa muito politizada, muito ligada à extrema-direita, um grupo muito ligado à extrema-direita, que está manipulando a situação para castigar o movimento social na cidade de São Paulo. É, não sei como é que isso vai se expressar no terreno institucional, mas, enfim, os quatro presos vêm recebendo grandes manifestações de solidariedade. Hoje mesmo saiu um manifesto assinado por todo mundo, movimentos populares, partidos, Associação de Direitos Humanos, OAB, o que é um indicador de que, efetivamente, no plano legal, no plano jurídico... É, mas a questão... Exatamente, as questões são o quanto isso realmente tem impacto no processo, sabe? É que eu não sei dizer, eu não tenho conhecimento suficiente. O que me assusta é que Preta está presa e que esses outros quatro, os outros três estão presos e estão já em presídios, não estão mais em delegacia. E a gente sabe que a prisão preventiva virou uma espécie de arma, uma arma, entendeu? Uma arma à disposição dos juízes para calar. Então, a prisão preventiva é tirar uma pessoa da sua liberdade por anos. Isso é uma forma de... Isso é ditadura, desculpa. Sabe? É você prender alguém sem julgá-lo, sem direito à defesa. Então, enfim, eu estou bastante preocupada. Imagino que compartilhem, né? Sim, sim. Quer dizer, a gente já está vivendo um estado de exceção. Sim. Muito... Me lembra a tal da lei... Você lembra a lei... Como é que chamava? Segurança Nacional. Sim. Me lembra, assim, esse tipo de... Me lembro que, quando meu pai voltou uma vez, não sei qual prisão que era, eu costumava ficar ouvindo as conversas. Eu ficava... Estava muito apavorada, muito angustiada. E, uma vez, eu ouvi uma conversa que eu não deveria ouvir. Ele tinha sido... Ele e os outros jornalistas do Pasquim, da época, tinham sido processados pela Lei de Segurança Nacional. E, se fossem considerados culpados, eu não me lembro o que era, eles pegariam de um a seis anos de prisão. Eu fiquei completamente, assim, traumatizada com essa informação, entendeu? Mas, por... Qual a acusação? O que eles fizeram? Escreveram uma matéria, falando alguma coisa? Olha que loucura, né? Mas, enfim, aconteceu isso. Bom, naquela época, os jornalistas, o mundo da cultura, resistiu e denunciou a ditadura. Hoje, apesar do pequeno tempo, né, de governo de Bolsonaro, seis meses, parece que também há uma reação importante aí no mundo da cultura, do teatro. A gente tem assistido algumas peças que já registram cenas do bolsonarismo denunciando isso. Como é que você vê essa reação ou resistência no terreno da cultura? Eu acho que é a mesma, né? Assim, é a mesma cultura, são os mesmos agentes, as mesmas pessoas comprometidas com mudança social, com justiça social. E a cultura, ela caminha muito próximo, né? Na medida que você vai investigando a alma humana, imagino, né? Eu acho que a cultura trata disso, né? Trata dessa pesquisa contínua da potencialidade, do pensamento, da criação. Sempre acaba passando pela ideia de que quanto mais gente participando, assistindo, fazendo, melhor, né? Então, raramente, raramente a cultura está apartada dos movimentos sociais, né? Especialmente no Brasil. E a cultura, ela é de nascença inclusiva, gosta da diversidade, gosta do novo, gosta de experimentar, gosta de... Então, a gente... E por isso mesmo, inclusive, acho que a gente está sendo uma espécie de foco, de ódio, né? Desse governo e dos seus correligionários. Nem sei como chamar os bons homens. As séculas, exatamente. Assepipes, como diz o... Assepipes! Gente! Assepipes! Gente! A ignorância, a graça, né? Os assepipes do Bolsonaro! É o Gourmet, nosso ministro Gourmet. É, a capa... É, bom! Então, é o seguinte, vou te dizer uma coisa terrível, que é a minha teoria, eu tenho várias teorias de boteco, mas essa nossa risada é um bullying que está por trás desse ódio tão visceral que eles têm por pessoas que têm mais cultura, que leram mais, que se informaram mais, que sabem usar as palavras, que sabem... Então, tem um ódio, é uma espécie de... Uma espécie, assim, vamos dizer, é como se... Eu vou falar uma coisa terrível, mas como se... Aqueles que não conseguem vencer um livro de gramática, aqueles que não conseguem vencer um livro de história, se juntassem às mãos e falassem assim, vamos acabar com todos aqueles que conseguem ler um livro de história, com todos aqueles que leem um romance, com todos aqueles que... E, de certa forma, de certa forma, a gente não para de rir das estupidezes deles. E isso alimenta... A gente alimenta... É uma coisa... É uma espécie de uma máquina de alimentação dessa coisa obviamente psicológica, obviamente frustrada, obviamente rancorosa, que tem por trás dessa... Esse grande armário que se abriu no Brasil, das pessoas que se sentem... Porque a gente não desconfiava do que existia. Exatamente. Mas a gente... O que não existia com essa intensidade. Com a nossa soberba. Exato. A gente não estava enxergando isso. Não estava enxergando que aqueles que não acompanham a aula, que aqueles que têm dificuldades, são dispersos, ou estavam criando um ódio, sabe? Um ódio enorme a nós. A nós, assim, nós que acompanhamos a aula. É uma coisa assim, os CDFs, de certa forma. Como se nós fôssemos os CDFs. Eu sei que a teoria de boteco é bem vagabunda, mas sempre quando eu ouço, quando eu vejo a C. Pipe e começo a rir, eu falo, lá vou eu. Lá vou eu com a soberba, que sei que a diferença é de a século e a C. Pipe. Mas não tem como não rir, porque realmente... Mas é uma tragédia. Não, tragédia. A gente ri, a gente ri a caminho da forca. Isso é verdade. Agora, você, você, eu queria falar um pouco desses dois filmes que a gente gostou muito, o Vazante e o Banquete. De alguma maneira, não sei se está certo essa avaliação, os dois filmes tratam da elite brasileira, a escravocrata, que ainda permanece, e essa elite dos anos 90, um pouco mais autoproclamada, moderna e tal. E hoje essa elite está com os neofascistas. Como é que você vê essa... Fala um pouquinho da sua visão sobre a elite brasileira nesse processo todo. Eu não sei a elite brasileira. Eu já não sei mais. Aliás, tem gente que acha que esse termo é errado, elite, dá uma certa... Dá uma coisa de nobreza que não existe. que não existe. Classe dominante. Sei lá. Eu nem sei o que dizer. Eu sei assim, são poucos os que têm os controles dos grandes dinheiros, dos grandes capitais, não no sentido marxista, mas dos grandes capitais mesmo. os dinheiros que compram, que movem, que fazem os bancos, os jornais, as indústrias, o dinheiro feito com dinheiro, que é o que mais dá dinheiro, inclusive, essa especulação dos mercados, que eu não entendo nada, mas que eu vejo que, por exemplo, hoje eu estava vendo, não sei se vocês viram do valor econômico, uma mulher falando, muito interessante, uma avaliação dos seis meses do governo Bolsonaro, e ela falando assim que a Bolsa bate recorde, atras de recorde. Então, assim, o cara que conseguiu tirar, fez dez decretos, ou vinte decretos estúpidos, assim, ignorantes, cacofones, sei lá, o que ele quer com isso? Cadeira de bebê, com... Ele é realmente um festival de loucuras, animando a galera da especulação na Bolsa, fazendo a Bolsa subir. Então, assim, não é sobre essa turma, no meu entender, dos meus filmes, mas é sobre a nossa herança maldita da escravidão, que fez com que certas estruturas patriarcais fortíssimas perpetuassem. O meu filme, O Vazante, se passa ficcionalmente em torno do ano 1820, 1821, e o Banquete se passa em 1994, por aí, ou 91. 91. Aquela carta é de 91. Exato. Passa por aí, por volta de 91. E, na origem dos dois, a questão da discrepância de poder entre homens e mulheres. Que eu acho que, realmente, pela primeira vez, eu sinto de verdade os homens assustados e um pouco tendo que repensar as frases que falam socialmente, desde que eu me lembre. Acho que, pela primeira vez, a questão entre os sexos chegou até os homens. A questão feminista chegou até o discurso masculino. Agora. Faz pouco tempo. Faz um ano, dois anos. filmes. Mas, na época dos meus dois filmes, o poder do homem sobre as mulheres era inquestionável. Muito mais, em 1820, a ponto de não ter sequer qualquer tipo de pensamento de negação desse poder, a não ser o do desejo, que é o do meu filme, o vazante, o desejo é que destrói a estrutura. e a ingenuidade e o desejo da menina no vazante. E, no banquete, aquela coisa que fui criada dentro dela é que é assim, aos homens o direito de ter uma vida polígama, sei lá, e as mulheres não. E as mulheres tendo que se organizar psiquicamente em torno disso. O desejo do homem é imperial e as mulheres têm que ficar fazendo uma política de convívio ainda mais perto do poder. E eu convivi muito com isso na minha casa. Meu pai não gosta que eu fale sobre isso, mas eu falo assim, eu sou de um estirpe de cornas de muitas gerações. Minha família odeia que eu fale isso, com razão. Então, é isso. Essa disparidade louca sempre me fascinou. E eu tive a oportunidade de trabalhar nesse tema dessas duas maneiras, no vazante e no banquete. São filmes muito fortes e que tiveram uma reação. Como é que você viu a reação? Não, eu sou tóxica. Eu sou tóxica. Eu não entendi aquela crítica ao vazante. Eu achei uma coisa tão fora de contexto, uma coisa tão... Olha, é assim, eu respeito muito a voz das pessoas, sabe? Ainda mais pessoas da mesma turma, do mesmo campo que eu. E respeito muito o zeitgeist, o espírito do tempo. E, como eu estou falando assim, por exemplo, ser homem hoje no nosso campo, porque no campo do Bolsonaro nada mudou, mas nosso campo é um lugar que tem que ser repensado. tenho certeza que meu marido, meus filhos, meu irmão, meu pai não falam mais do jeito que falavam, não pensam até, eles refletem sobre as questões antes de falar. Tem toda uma... A gente está vivendo um outro momento, um momento de questionamento das nossas ações, dos nossos pensamentos. a gente está incorporando uma série de questões para a nossa vida particular psíquica e eu achei incrível a reação ao meu filme, positivamente. Lógico que eu fiquei sofridíssima, foi terrível. O vazante. É, o vazante. Foi terrível, fiquei muito sofrida. Eu apanhei, assim, de um jeito com muita mal... Não fala maldade, mas com muita agressividade, sabe? Foi bastante agressivo o debate lá em Brasília. Mas eu não trocaria esse dia por nenhum outro, entende? Eu digo, assim, essa assertividade, essa questão da voz, a questão do lugar de fala, acho tudo isso genial, forte, importante. E se serviu para isso de alguma forma? Foi ótimo, que tinha servido, sabe? Você teve uma frase que foi muito emblemática, o lugar de fala é a praça pública, ou deveria ser. Eu acho... E tem uma certa deturpação dessa coisa do lugar de fala virou também... Gente, mas é o seguinte, revolução... Revolução mesmo de costume, revolução de pensamento, não faz com lua de pelica, com conversando na mesa, sabe? Alguém tem que apanhar, alguém tem que bater, faz parte, faz parte desse... Esse é um grito de... É um grito de ódio, é um grito de... É assim, a menina que mais me agrediu, eu olhava assim e ficava falando assim, gente, se eu estivesse no lugar dela, eu sou muito ligada a essa questão de estar no lugar. Eu até sofro com isso, por exemplo, fazer teatro para mim é um desespero, porque eu não consigo assistir, porque eu fico me colocando no lugar da plateia inteira. Então, se uma pessoa está cansada, eu fico com... Eu quero ir lá e acordar, sabe? Enfim. Aí eu pensei, ela olhando assim, ela falando, mais uma história de uma menina branca dentro do... Eu não quero, cansei, me deixa falar, reclamar, que eu não aguento mais saber que a menina branca estava sofrendo, caralho, sabe? Então, eu ouvia, entendeu? Eu tinha que fazer essa história e eu faria novamente, mas eu ouvi e eu acho que ela tem razão, entendeu? Em relação a esse grupo de dizer, parem de fazer filmes sobre a questão branca, seja em qualquer momento, nos deem... Mas não era um filme sobre a questão branca, era um filme... Não, eu sei, mas do ponto de vista dela, do ponto de vista dela, e se você pensar assim, e eu estou muito sensível a isso, e tem horas também que eu não aguento mais saber do sofrimento branco, e aí eu fiquei muito feliz, por exemplo, quando eu assisti aquele filme que ganhou o Oscar naquela cena meio patética, Moonlight. Sim. Que deram um Oscar para um e era do outro, não é? Sim. E Moonlight é um filme genial, porque é o seguinte, se tem uma pessoa branca no filme, ele é tão figurante que você nem se dá conta, e depois de um certo tempo você nem se dá conta que é um filme todo negro. então ele tem uma qualidade assim de... Acho que é sobre isso que eles estavam falando, um filme que não trata de raça, um filme que trata desse lugar, das relações interpessoais, num grupo dos negros, feito por negros, atuado por negros, e sobre questões desse grupo, como qualquer outro. então eu entendi, eu não tenho assim nenhum rancor em relação a isso, eu fico com pena do filme ter sido visto só sobre essa ótica, e ela imperou, ela qualificou, ela... Como a gente sabe hoje em dia, as redes sociais elas reduzem qualquer coisa a uma frase, a um meme, então você perde a oportunidade das coisas serem apreciadas em toda a sua... né, a sua potência, etc. Isso é triste para o filme, espero que no tempo o cinema tenha essa graça, né, das coisas perenes que existem, que a gente produz, né, literatura, cinema, arte, que alguém possa retomar, ver um DVD, ver na TV e poder apreciar o filme pelo que ele é, independente do fato dele falar sobre esse ou aquele tema. Você falou aí que hoje em dia essa questão da mulher, a questão da dominação já está mais aceita e utilizada pelo mundo. No governo a gente vê o oposto disso. É. Como você vê? Não, acho que a gente está convivendo com uma espécie de idade média paralela, né, essa coisa do terraplanismo, a gente está trabalhando com um menino, lá no grupo, uma encoragem, um assistente lá, de luz, assim, que ele tem convicção que a terra é plana e de que nunca se foi a lua, que nunca se, que não existe satélite, de que é tudo Photoshop, sei lá. E não há o que, não há o que o convença de que a ciência, o método científico tem algum valor. É como se o método científico fosse uma crença como qualquer outra. Uma crença como, sei lá, um messianismo qualquer desses. Então, é uma convivência louca, né, a gente está convivendo com pessoas que não não usam da discussão para, não tem assíntese, não tem dialética, não tem conversa, né, tem só certezas. Então, a gente tem, assim, um monte de gente com certeza e a gente com um monte de dúvida. E como é que você acha que a gente vai trilhar esse caminho aí nesse ambiente tão inóspito aí? Como é que você acha que a cultura vai reagir? A gente falou um pouco da reação, mas o que você está achando que a gente, por onde a gente vai caminhar e o que você está planejando aí para os próximos, os próximos meses, anos? Eu, eu nasci, fui criada dentro da ditadura, né, eu sinto que dentro da minha casa a gente nunca parou de criar, eu não faço uma distinção muito grande entre o que foi criado na época da ditadura e o pós-ditadura, né, nos anos democráticos aqui, mas eu sei que, por exemplo, o Collor conseguiu acabar com o cinema, vocês se lembram disso? Durante quatro anos não houve nenhum tipo de, praticamente não houve nenhum filme realizado com, pela Embrafilha, extinguiu a Embrafilha e extinguiu qualquer forma de financiamento, né, então assim, eles podem fazer isso, eles podem tentar ainda acabar com os, com os, mas está complicado, está complexo, assim, a gente, graças a Deus, por outro lado, conseguiu uma, um emaranhado de estruturas de apoio à cultura dentro da, tanto do federal, municipal, estadual, que vai ser difícil de desmontar, mas eles vão tentar desmontar. E é importante a presença do Estado na área da cultura? Eu acho o seguinte, eu acho porque assim, a cultura, ela pode acontecer de duas maneiras, financiada publicamente ou privadamente, né, porque ela não é, não é, ela não, como você vai fazer ela, como você vai fazer uma peça de teatro, como você vai fazer um filme se não financiado, né, não existe, não existe, é custa, a cultura custa, tem custo, né, fazer um disco, fazer um programa de televisão, tudo, fazer, tudo custa, né, comprar esse equipamento, esse computador, então, você tem que ter, você tem que financiar isso de alguma forma. E se você depender da questão do mercado, você nunca vai ter algo que não seja aquilo que o mercado determina que tem valor. Mercado no sentido, assim, então, assim, entretenimento mais básico, fazer as pessoas rirem, descansarem de um dia de trabalho, né, então, o que vai ser? Se o mercado for a nossa baliza para a produção de cultura, a gente vai, daqui a pouco, não vai ter cultura no Brasil, né, em pouco tempo, você vai ter, assim, uma série de comédias de quinta categoria e música centralista, mas é isso, o que vende. Então, o Estado existe, quer dizer, o financiamento estatal existe para que as pesquisas que não são, assim, de entretenimento, né, para que a música experimental, para que o cinema autoral, para que o teatro que faz uma peça de brest hoje em dia possa existir e fazer as pessoas terem pensamento crítico, avaliar, pensarem sobre a sua própria condição e se isso não for financiado, isso morre e não vai ser financiado no mercado porque não interessa o mercado, não vende nada, né, um filme reflexivo, um filme autoral não vende nada, nem a ele próprio, né, então ele precisa de apoio e, no entanto, eu tenho certeza que eu fui formada pelo cinema de autor, eu fui formada desde pequena, meus pais gostavam do cinema de autor e eu vi tudo, eles me levaram, eu vi tudo, e isso, quando eu fui para a Inglaterra com 19 anos, eu fiquei louca, fiquei assistindo três, quatro filmes por dia das pessoas que eu, sabe, dos Godales da vida, dos Glauber aqui, enfim, eu fui formada por isso e eu tenho certeza que isso ajudou a minha visão de mundo, né, mas isso se não fosse o apoio dos governos, das televisões, por sua vez, televisões apoiadas pelo canais educativos ou canais culturais apoiados pelo governo que financiam, tipo o Channel 4, né, ou o Arte, né, que financiam filmes autorais, a gente estava ferrado. É que, né, fala. É, esse é um dos aspectos que o manifesto que foi divulgado hoje, assinado por ministros das culturas de vários governos anteriores, ele denuncia esse estrangulamento da cultura pelo governo Bolsonaro, né, e aponta exatamente essa questão aí, ó, um trecho dele, eu vou ler aqui, é um manifesto assinado por Marta Suplicy, Juca Ferreiro, Francisco Befort, Luiz Roberto Nascimento e Marcelo Caleiro, além de condenar esse estrangulamento da cultura, eles vão mais fundo, eu acho, talvez definir o que é cultura, para que serve, né, eles dizem, reformamos a importância da cultura em três dimensões básicas, como expressão de nossa identidade e diversidade, como direito fundamental e como vetor de desenvolvimento econômico, contribuindo decisivamente para a geração de emprego e renda, criar e usufruir cultura, altera a qualidade de vida das pessoas e permite o pleno desenvolvimento humano de todos os brasileiros e brasileiras. É isso aí. É um... Mas, ao mesmo tempo, estimula o pensamento crítico e nega o fascismo. Então, o círculo se completa, porque eles são, eles querem autoritarismo, militar, patriarcal, sabe, o macho com a arma na mão, dominando e decidindo o que é bom e o que é ruim para as pessoas. E tudo, eles são exatamente a síntese do que a cultura luta para extinguir, para que isso não aconteça novamente. No entanto, parece o cio da cadela do fascismo. Realmente, é um bicho difícil de conter. Esse desejo pela morte, é um fascínio pela morte. É um fascínio pela morte, pelo obscurantismo, é antiluminista, é uma retrocessa. É um retrocesso incrível, mas está aí, sempre esteve aí. Isso é que é louco. Ele ciclicamente sai do armário violentamente e quer calar a boca das mulheres, especialmente, dessas falastronas que acham, quem acham que são, das minorias em geral. calem a boca, fiquem quietos, obedeçam a Deus segundo os mandamentos. A necropolítica, como alguns definem, ela não é só uma palavra, uma coisa a ser discutida nos diálogos filosóficos. A gente está vendo na carne do povo brasileiro, o aumento da mortalidade infantil, o aumento da morte de mulheres no parto. E assim vai. Esse governador do Rio, gente, apaixonado por matar pessoas... Destruiu os direitos das pessoas. Minha outra teoria de boteco, eu tenho vergonha, mas dane-se, é o videogame. Porque esses governadores, esses meninos, os filhos do presidente, eles todos me parecem, esses malucos americanos que vão lá matar as pessoas em Columbine, não sei o que lá, e são obcecados com esses jogos de morte. Os que na guerra matam as pessoas. E essa coisa da... De longe, né? De longe. De longe. Sempre com a mira do fuzil, não é? Então, esse fascínio e essa coisa da despersonalização, da desumanização das pessoas, que eu... Minhas teoria de boteco são maravilhosas. Porque tem a ver também com esse fascínio da ideia do zumbi, porque meus filhos ficavam assistindo uma época essa coisa de uns programas de zumbi, aí você fica assim, o que são? São seres humanos, mas desumanizados. Mas são seres humanos, quer dizer, eles têm cabeça como a gente, tronco, membros, só que eles... Alguma coisa a respeito deles não é mais humana o suficiente para poderem ser exterminados um a um com fuzis, metralhadoras, então eles explodem. Então, enfim, aconteceu alguma coisa muito estranha nesse fascínio, essa coisa do fascínio da morte que se alastrou como um incêndio assim no capim gordura, seco, na casa de milhares de meninos testosterônicos que ficam o dia inteiro matando nas telas, é uma coisa milionária, bilionária, é uma das maiores, as indústrias mais ricas do planeta e nós também não nos importamos e nem nos ligamos na força, talvez na segunda ou terceira indústria do mundo, assim, de indústria não que eu digo, não é indústria a palavra, mas assim, é sistema financeiro, de sistema de enriquecimento, sistema de, inclusive, usando gente oriunda da cultura, animadores, desenhistas, dramaturgos, roteiristas de cinema, para fazer essa elogia, esse elogio à morte e à matança. O justiceiro, o herói. Exatamente. É muito machismo também, isso aí. Então, a gente realmente é um momento muito crítico, o planeta doente, psiquicamente doente, muito doente e a gente muito pouco ciente, é como pais que não percebem que estão perdendo o filho, adolescente, acontece muito, para as drogas ou para isso ou para aquilo, dentro da sua própria casa, você vê relatos e mais relatos, os adolescentes vão sumindo do seu contato, você não tem como lidar com eles e, quando você vê, aconteceu alguma coisa terrível e você não conseguiu perceber, eu sinto isso, eu sinto que a gente à esquerda, pessoas combativas, conscientes, leitoras, etc., estamos surpreendidos como se não estivesse acontecendo isso na nossa cara todo esse tempo, a gente não percebendo a fascistização do mundo em torno da gente e a gente levar esse susto, oh, meu Deus, eles saíram da... Não, está sendo construído todo dia, nos programas de reality shows, enfim... Os programas policiais da cidade... É realmente uma coisa muito perversa, muito forte, não é teoria de conspiração, não, aconteceu, está na casa de todo mundo, tem sempre um menino matando alguém, meus sobrinhos, meus filhos de amigos, matando alguém numa TV. E acaba vindo para a vida real, a gente vê isso, vida real, a gente vê moradores de rua sendo assassinados por jovens da elite sem nenhum problema, talvez até pela caracterização que se faz de parte do povo, você usou a palavra zumbis, muitos chamam de mortos vivos, a gente vê até vendo isso no jornal, são como os mortos vivos andando... é, os noias, são gente viva, são gente... Aliás, tem um documentário que acabou de ganhar o Festival de Curitiba, esqueci o nome dele, sobre um prédio ali na Avenida do Estado, ali perto da 25 de Março, que é um prédio assim, todo mundo tem muito medo dele, porque só moram ali os viciados em crack, e aí esse grupo é uma mulher, vou dar uma notícia assim, sem o nome da diretora, sem o nome do filme, mas ela acabou de ganhar o Festival de Curitiba, então a gente pode brevemente descobrir. Mas é isso, é um filme sobre humanizar esses personagens que só aparecem como zumbis nos noticiários, como se eles não fossem humanos como nós. E o que você está planejando fazer? O que você está fazendo já depois de uma encoragem? Eu estou... sempre fazendo muitas coisas. Eu tenho dois filmes dentro da minha cabeça, escritos, que eu vou tentar financiar. Quero fazer, tenho desejo de fazer. Nossa, é... Todo dia uma história me é contada, ou eu ouço uma coisa e me dá uma vontade enorme de investigar e criar um roteiro. E estou preparando alguns trabalhos com o Felipe Irche, que é meu parceiro de vários trabalhos. Eu vou fazer agora uma ópera que foi a ópera totalmente fora do contexto, desse nosso contexto que a gente está conversando, que é Lázaros, que foi a última coisa que o David Bowie fez. E a Monique Gardenberg, da Dueto, conseguiu os direitos e a gente vai fazer. O Felipe vai dirigir. Eu e o meu Felipe, que é o meu marido e parceiro, o Felipe Tassara, vamos fazer a cenografia. E também, junto com o Felipe Irche, em outubro, a gente vai fazer a ópera Orfeu do do Philip Glass. É uma versão que ele fez do filme do Jean Cocteau, do Orfeu do Jean Cocteau. Olha, que legal. Então, tem esses dois trabalhos chegando aí. Aí, uma infinidade de outras coisas que estão aí, exposições, que eu vou fazer uma co-curadoria. Enfim, muitas coisas. Vocês vão, provavelmente, a gente vai, vocês vão ouvir aí algumas coisas. Legal. Acabei não conseguindo achar aqui. É bom. Eu e essa telinha aqui somos, a nossa compatibilidade está sendo construída. Bom, você e o seu tempo, são cinco, cinco. Eu tenho que ir. Então, vamos pedir para você fazer a sua mensagem aqui para nós. Fechamento desse... Resistir, resistir, resistir. Raduã. Raduã. Jura. Raduã, ele falou exatamente isso. No final de um debate, pediram para ele, quase nunca fala, e ele falou exatamente isso. Resistir, resistir, resistir. Com toda a força que se tiver, ninguém larga a mão. Só clichê, ninguém larga a mão de ninguém. E acho que a gente, a minha mensagem é essa também, acho que a gente tem que ficar ligado no que, a respeito da nossa postura, da nossa maneira de lidar com as coisas, tem ligação com o que está acontecendo. a gente não pode simplesmente achar que somos vítimas de algo, a gente tem que tentar entender e tentar construir o futuro, com menos arrogância, com mais autocrítica, com observar em torno da gente e tentar lidar com isso, a gente sabe, tentar convencer os terraplanistas, não desistir deles, de alguma maneira. Eu não sei, estou falando isso mesmo sem saber, mas acho que a gente não pode desistir do terraplanista, porque ele pode ser um filho seu, ele pode ser um amigo, um amigo seu, então pode ser uma tia sua. Então, a gente realmente precisa descobrir laços, a ciência tem que voltar a ter glamour, carisma, o método científico, a democracia. a democracia tem que voltar a ter charme, a ter a graça e não ficar nas mãos dessa construção, essa desmoralização do sistema político que a gente está deixando. E, de certa forma, a gente se juntou a esse coro de que o Congresso, fechar o Congresso, é um bando de corruptos. A gente elegeu esses corruptos. Enfim, tem tantas coisas que a gente também tem que tomar a nossa responsabilidade. Então, resistir, 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 mas construir, construir, construir o futuro, olhando para o lado, olhando, não deixando ninguém ficar para trás no fascismo como se não existisse culpa nenhuma da nossa parte. muito bem. Legal. Agradecemos, então, aqui a presença da Daniela Thomas, que conversou com a gente sobre cultura, teatro, cinema e o Brasil que estamos vivendo. E vamos dando tchau, convidando você a compartilhar esse material que fica disponível no nosso canal de vídeo, no Tutameia TV e no nosso site tutameia.jor.br onde você também encontra esse manifesto em defesa dos presos políticos dos movimentos populares aqui de São Paulo, que a Daniela comentou. Tem lá todo mundo que assinou, tem um link para quem quiser, organizações, entidades, associações que quiserem apoiar o manifesto, aderir ao movimento. tem no texto que a gente divulgou, tem lá um link para quem quiser participar e também o manifesto dos ex-ministros da cultura denunciando, apontando a importância da cultura e denunciando esse ataque que está sendo feito à nacionalidade, a nossa identidade pelo governo Bolsonaro. Obrigada, Daniela. Adorei. Obrigada a vocês. convidada a voltar. Tá ótimo. Beleza. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.